Fala galera e bem-vindos ao FFARMES Simulator 22 e hoje nada mais não menos vamos continuar com essa aventura aqui no FFARMES Simulator E cara, se eu não me engano no último episódio eu esqueci de passar a herbicida aqui no campo Já vai dar um grande problema pra gente Eu acho que eu vou alugar uma herbicida lá Porque pelo que eu vi, eu passando pelo menos aqui nas pontas Já vai dar uma ajudada no nosso campo, né? Já que a herbicida é de 24 metros Eu acho que eu consigo passar pelo menos nas pontas ali Pra dar uma diminuída no número de erva daninha Vamos aproveitar que a gente tem uma grana bacana aí Falar nisso, nosso trator tá lá em cima, hein? Vamos aproveitar que a gente tem um dinheiro bacana aí Vamos arrendar Uma máquina de herbicida Passar só nas pontas mesmo A gente vai gastar um dinheiro a mais Não vai dar pra gente passar em todo o campo Mas pelo menos a gente vai tirar um pouquinho das ervas daninhas Porque do jeito que tá não dá, né galera? Tem muita erva daninha Eu literalmente esqueci mesmo de passar A máquina Foi o burriso do Hugs Esqueci de passar a máquina Então vamos lá passar a máquina Vou arrendar aqui Um herbicida E vamos lá Vamos embora Vamos descendo embaixo Enquanto isso, enquanto o Hugs vai descendo Vocês vão ficando com um timelapse E daqui a pouco eu volto Eu acho que eu já vou lá consertar Pelo menos tentar consertar o Fend também Vamos lá galera, vamos embora Vamos dar uma olhada aqui Quanto vai ficar o custo do conserto Ah, ficou barato Meio pouquinho Já preparei o conserto da máquina E acabou que o dinheiro foi todo embora, né família? É, pagar o conserto da máquina Etc e tal É, máquina de herbicida Muita coisa pra comprar aí Vou pegar a máquina Vou colocar aqui na parte da frente mesmo Vai ficar um pouquinho difícil Da gente pilotar Mas... A gente consegue, cara Vamos lá Já chegamos aqui Vamos desembarcar essa máquina Vamos embarcar a outra Tchau, tchau 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 Vamos lá Vamos lá galera Vamos ver até onde a gente consegue passar esse herbicida São 24 metros Então provavelmente são 12 metros pra cada lado Tchau 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 Deixa eu ver galera Eu vou passar ali Tem um lugar ali que eu vou fazer uma Uma pequena estrada aqui no meio Aqui ó Eu acho que vai dar pra gente pegar duas partes ali Estão mais cheias Vamos dar uma ré Tá Se eu for passar ali no meio galera Já vê que eu vou perder muito Cara Não adianta eu tentar passar no meio Então vamos deixar do jeito que tá mesmo Foi um erro meu Então Nós temos que Ver as consequências desse erro aí Né cara Não é possível Era simplesmente passar o herbicida E eu acabei esquecendo Literalmente E pulei o dia sem querer E acabou que deu Essa confusão aí Danada Não vai dar Não vai dar pra passar ali mesmo Se eu passar ali Eu vou perder muita soja É E é uma coisa que eu não quero É perder tanta soja assim Vamos lá então Vamos terminar só de passar nesse ponto aqui E aí Música Música Nesse ponto aqui, beleza. Não vai ter, não tem o que o Huggs fazer, cara. Erro foi meu. Vamos lá, vamos descarregar aqui. Devolver a máquina e bola pra frente, né? Descarregamos. Faltar a máquina. E devolver a máquina. Vamos dormir. Vamos lá, nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui. 10% de dano. Tem um bocadinho de dano ali, mas não é muito não. Vamos dormir, não tem nada pra fazer. Só deixa eu dar uma olhada aqui também na estufa, se tá tudo ok. É, vamos dormir. Amanhã a gente pega aquela estufa ali e enche. Beleza, vamos lá. Vamos encher as estufas. Pagamos 1050 de empréstimo aí. Vamos ver qual estufa. Cara, meio que deu ruim aqui agora, hein. Batei nesse negócio aqui. Não vai encaixar. Peraí um pouquinho pra trás. Vamos dar uma encostadinha aqui, ó. Pronto. Peraí um pouquinho pra trás. Já enchemos aí. Vamos dar uma olhada aqui na nossa grana. É... Pior que não dá pra olhar. Ah, não. Na verdade dá, né. A gente tá perdendo 203 aí. É... Vamos encher a estufa. Vamos ver qual estufa que a gente tá precisando encher. No caso, é a estufa A e a estufa C. Se eu não me engano, essa aqui é a estufa A. Só vamos confirmar. Essa mesmo. Beleza. E a estufa C, que se eu não me engano, é aquela lá do canto, né. S-A-B. Vamos encher a estufa A e a estufa C. Pagando ali mais ou menos dois empréstimos por vez. Então, eu já vou pegar um e já vou pagar dois quando a gente vender a soja. Sabendo disso, depois a gente compra um campo menorzinho aqui. Um campo que deve custar entre 80 mil. A gente faz um empréstimo, né. E compra um segundo campo aí que vale mais ou menos 80 mil. Vamos ter que dar uma olhada aqui. Esse aqui vale 81 mil. Na verdade, ele vale 88 mil. Provavelmente vai ser ele que eu vou comprar, né. 88? 88 ou 81? Eu não estou entendendo aqui. Depois, quando a gente for lá comprar, a gente dá uma olhada. Mas parece que está valendo 88. Aí a gente compra ele. A gente volta com ele aí para a fazenda. Assim que a gente pagar mais ou menos uns... Quando chegar uns 200 mil de empréstimo, a gente compra esse campo novamente. E planta soja, cara. Vamos plantar a soja. Hoje a soja está dando lucro. Então vamos plantar a soja nos dois campos. E com o dinheiro da soja, a gente vai pagando um empréstimo, né. E comprando maquinário também. Vamos ver quanto que a gente ficou devendo aí. A gente ficou devendo 758 dólares só. Cara, é muito pouco, hein. Nós estamos quase conseguindo aí... É... Quitar as dívidas da fazenda, cara. Estamos quase, quase. Pagando aí mais uns... Três a quatro empréstimos aí a gente quita. Então daqui uns quatro anos a gente já está comprando outro campo ali mais ou menos. Vamos lá? Cara, essa fazenda aqui do lado... Deixa eu dar uma olhada aqui. É o campo 32, se eu não me engano. Campo 37. Campo 37. 35, 45. Caramba! Campo 35 e 45. Onde está o campo 45? É lá do canto. Se fosse esse campo aqui, galera, eu ia pegar ele para a gente colher. Mas... Não é. 32 e 35. Esse aqui é 37. 35 é esse. E aí o 32 é o lado de cima. Está muito longe para a gente mexer com esses campos aqui. Se fosse esse campo do lado aqui, ó, eu colheria ali facilmente, né? Eu pegaria minha máquina e a máquina que eles iam emprestar e fazer a colheita ali. Mas os outros campos estão muito longe, cara. Não tem por que a gente ir tão longe assim fazer a colheita, né? Então vamos pegar aqui. Não tem por que a gente ir tão longe. Galera, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi foi nada, mas tudo bem. Vamos lá, vamos descapotar ali. Eu estava andando de boa. Passei perto da colheideira. Eu fui lá e capotei, cara. Não entendi nada, mas tudo bem. Bugs do farm. Vamos lá. Vamos descapotar aqui. Vamos tentar descapotar, né? Bug do farm, pelo amor de Deus, hein? Ai, meu Deus. Galera aí que tá chegando aí pelo canal, pelo Farm Simulator, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos aí. Também não se esqueça de deixar aquele like maravilhinho pra dar aquela força. Cara, eu vou ter que mandar a máquina. Eu vou ter que redefinir a máquina por causa de um bug do jogo, velho. Não acredito numa coisa dessa. Se vocês verem ali, cara, eu passei bem longe da máquina. Eu passei bem longe da máquina. A máquina foi lá e capotou, velho. Não entendi. Foi nada, rapaz. Vamos redefinir a máquina aqui. Ela vai parar bem longe. Mas vai ser o jeito da gente ir lá buscar. Cara, não entendi nada, família. Não entendi absolutamente nada. Tava andando normal. Passei assim 10 metros da marra da colhedeira. Fui lá e capotei. Ó, de novo. Ah, meu pai eterno. Caraca, família. Ai, meu Deus. Vamos lá de novo. Vamos redefinir de novo. Ai, cara. Tem que rir pra não chorar, família. Vamos lá. Caramba. 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 Música Essa foi difícil, mas a gente conseguiu Vamos lá, vamos dormir de novo Vamos ver se amanhã dá pra gente escolher Esse campo 25 aqui Tomara, hein Música 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 Beleza Vamos ver se tem aqui Colheita do campo 25 35, né Qual que é aquele campo ali São 37 É Isso aí 3 mil e pouquinho Música Vamos pegar os itens ali também Eu vou colher até com a máquina do camarada, galera Acho que eu não vou trazer minha máquina pra cá, não Eu colhei só com as máquinas dele mesmo Música Vou ligar aqui Cara, se toda vez esse vizinho Quiser que eu colhe aqui no campo dele, cara O campo dele é praticamente do lado, então Facilita muito E é sorgo, hein Vamos lá, vamos nessa colheita de sorgo aí Pra ver quanto dinheiro a gente vai ganhar Música 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 Everybody just do your thing Set your affirmations, aspirations Tchau Prontinho, já fizemos a primeira colheita ali do sorgo. Cara, o trailer da Michelin. Vamos lá. Acho que eu já vou lá fazer a primeira vinda lá. Sem esperar encher muito. Ou será que eu continuo colhendo aqui? Eita. Ah, esqueceu. Tem que ligar a máquina, né? Se eu não ligar a máquina ela não funciona. Deixa eu estacionar direito aqui. Pronto, resolvido. Vamos lá ligar a máquina. Cara, essa máquina é top por causa do cano, hein? O cano dela é muito grande. Olha a distância. Caramba. Gostei, hein, cara. Gostei. Tá, vamos lá. Vamos continuar colhendo aqui. Galerinha, no caso, vai ficar mais ou menos em 2.700 essa colheita aqui. Mais aquele pouquinho que sobra, né? Que o vizinho sempre dá pra gente. Então o que sobra é que ele sempre entrega pra gente. Então eu acho que vai ficar aí entre uns 3.500, 3.600 essa colheita aqui. Pode ser que dê mais, pode ser que dê 4.000. Mas eu não acho que seja o caso, não. Acho que vai dar entre mais ou menos uns 3 a 3.700 por aí essa colheita. Se der mais bom, se não der, é bom também. Pelo menos a gente vai ganhar uns 3.000 aí. Pra gente manter a fazenda funcionando ali pelo menos até a colheita da soja, né? Esses 3.000 aí dá pra gente abastecer um pouquinho da água das estufas. Dá pra gente pagar um pouquinho do empréstimo. Que é mais ou menos aí, pelo menos pagar as dívidas, né? As dívidas aí estão em, acho que dos 700 por dia, né? Deu 155, ó. 155 por dia. Então dá pra gente manter aí até a soja tá pronta. Lembrando que o Huggs ia fazer um empréstimo de 5.000, né? Eu já tinha falado ali que ia fazer um empréstimo de 5.000. Só pra manter mesmo, encher as estufas, pagar o empréstimo mesmo. Nada além disso. E essa colheita aqui já vai ajudar nisso. Já vai pagar os dias de empréstimo ali até a colheita da soja e também encher as estufas. As estufas estão deixando ali mais ou menos o preço, né? Estão deixando ali mais ou menos o nosso ganho zero e nossa perda zero. Nós estamos, como eu falei, 155.000. Estão pagando mais dois empréstimos aí, que é o caso da soja, né? Quando a gente colher a soja a gente vai pagar dois de empréstimo. Estão colhendo no caso aí os dois de empréstimo, a gente já vai começar a ter lucro. As estufas já vai dar um pouquinho de lucro. Nesse caso, eu acho que aí já tá na hora da gente fazer aquele outro empréstimo de 85.000. Talvez, talvez eu espere mais um ano, né? Pra fazer esse empréstimo de 85.000, pra pagar mais um pouquinho do empréstimo. Então, pode ser que a gente colhe esse ano, pague dois empréstimos, faz a colheita do ano que vem. E no ano que vem a gente já vende e já comprando outro campo, né? Aquele campo ali que custa 85.000. Nisso, vai ter dois campos. Os dois campos eu vou plantar a soja. Agora também a gente já vai poder trabalhar com calcário. E vai faltar só a máquina de herbicida, né? A máquina de herbicida pra gente comprar. Vou ficar de olho nesses produtos aqui de 50%. Ficar de olho na colhedeira e também na máquina de herbicida, cara. Vou ficar de olho nos dois. Tanto na máquina de herbicida, quanto na máquina de colheita. Saindo uma máquina de colheita ali, provavelmente eu devo comprar. E saindo também uma máquina de herbicida também, eu já devo comprar. A colhedeira, eu quero qualquer colhedeira que seja maior que aquela, né? Eu acho que tem uma colhedeira aqui que talvez ela seja menor. Deixa eu dar uma olhada. Essa daqui é de 5 metros e essa daqui é de 6 metros. Já é maior, cara. Aumenta 1 metro mais 1 metro e já vai ajudar bastante. Até porque, dependendo do preço que a gente comprar essa máquina, a gente pode continuar com aquela, né? Então a gente vai ter duas máquinas aí pra colheita, o que vai facilitar bastante o processo da fazenda. Tendo duas máquinas aí pra colheita. Qual que é o preço aqui da máquina? Ela custa 129 mil, então pela metade do preço ali ela deve cair pra uns 60, 70 mil. Então é ficar de olho mesmo, cara. E ver se a gente consegue essas máquinas pela metade do preço. Sendo assim, a gente vai colher lá com duas máquinas em cada campo. A colheita vai ser mais rápida e em um vídeo só vai dar pra gente fazer mais coisas, né? Vai dar pra gente colher, plantar ou colher e tacar revicida ao mesmo tempo ali. Porque a colheita vai ser muito mais rápida do que está sendo. Outra coisa também que a gente tem que comprar, que aliás eu vou ter que dar uma olhada ali, é um trator. Mas trator eu vou deixar pra depois, tem um série 7 aqui, de 225 cavalos. Que é mais forte que o nosso trator, mas ele está custando 75 mil. Mas isso aí talvez eu deixo pra depois da compra do outro campo, né? Porque ali naquelas ladeiras ali o nosso Fendi está tomando um pouquinho de couro pra subir. Ele está plantando ali a 8 km por hora. Depois que eu consertei ele provavelmente deve aumentar um pouquinho da velocidade. Deve ir mais ou menos a uns 9 a 10 km por hora. O que vai facilitar o nosso plantio. Tomara que essa velocidade realmente aumente. Porque assim a gente vai plantar mais rápido. E novamente a gente vai poder fazer mais coisas em um vídeo só, né? Até que a gente está em um vídeo só, a gente só está plantando e tacando herbicida. Ou colhendo e só, né? Só colhendo. No vídeo de colheita é só colheita mesmo. E não tem outra coisa pra fazer. Então a gente vai ter mais conteúdo num vídeo. Depois que a gente começar a comprar esses maquinários aí. Então vai ficar mais interessante do que fazer uma coisa só. Geralmente a gente está, no caso, colhendo e enchendo a estufa. Ou plantando e enchendo a estufa, né? Então não está dando tempo de fazer muita coisa aí. Mas provavelmente agora vai dar tempo de a gente fazer muita coisa comprando esse maquinário. Se o maquinário sai primeiro do que a... Se a colhedeira sai primeiro que a gente comprar o campo, né? Do dinheiro pra gente comprar o campo. A gente compra a colhedeira. Se, no caso, a colhedeira não chegar e a gente já tiver o dinheiro pra comprar o campo, a gente compra o campo. Aí vai da hora que cada coisa for chegar pra gente aí. Beleza? Vamos lá, vamos tirar o último caminhão aqui. Galerinha que chegou aí no canal pelo Fire Emel Simulator. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e dar as notificações pra receber mais notificações desse canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like maravilhinho pra dar aquela força no canal. Vamos bater aqui a última máquina aqui. Vamos ver quanto que vai dar. É... Tá 50% aqui agora. Já chegamos aos 50% aí. Então só falta mais 50%. Então sexta-feira a gente volta pra colher esse resto de 50% e, no caso, vender esse sorgo aí que a gente tá colhendo. Cara, vamos cruzar os dedos aí pra ser 4 mil reais de lucro aí a venda desse sorgo aqui do vizinho. Galera, comente aí, cara. A gente deve fazer mais missões de vizinho? Nós devemos ajudar mais os vizinhos aqui pra ganhar uma grana em troca? Ou a gente deve ajudar os vizinhos só dos campos ao redor aqui do nosso, né? Eu acho, na minha opinião, que eu acho que os campos aqui ao redor do nosso campo é a melhor alternativa pra gente não ficar indo muito longe, fazer colheita, etc e tal. Mas deixe nos comentários aí o que vocês acham que eu devo fazer aí, se eu devo colher longe também ou só os vizinhos. Valeu, galerinha. Valeu. Tchau. Obrigado. Fui.